o saiu da tumba e fala galera beleza que fala é o alisson e galera esse vídeo é especial esse vídeo é especial e mano é o seguinte eu tô gravando esse vídeo aqui na vida real mesmo pra dizer a vocês obrigado por vinte inscritos mano eu não sabia que esse dia de chegar saca aí tipo assim eu penso galera eu quis gravar vídeo só de zoeira é tô nem aí vai de zoeira mano eu consegui chegar até 20 inscritos mano é os alguns pouco mais cheio agora com a luz e inscritos algum dia e a irmã e até um vídeo até o galera tem alguns vídeos que eu edito pelo caim master às vezes o celular bugava o caim massa quando postar os vídeos e tudo é tipo assim tem algum tem algum dia que eu tive que apagar o free fai só para postar o vídeo pelo youtube só para o caim massa salvar porque o celular galera tava com muito cheio de memória aí quando eu fui formatar no celular botei a senha o e-mail deu ruim deu ruim eu fui formatar na casa da minha mãe eu fui eu fui formatar no celular deu ruim não tava querendo é aceitar tudo eu fiquei tentando 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 botar eu fiquei triste não que eu peguei no canal perdi minha conta do free fireman também aí mano quando eu cheguei em casa eu consegui botar conta e acendo e o e-mail do da minha conta do celular e também eu queria dizer obrigados a todos que você deve ter se inscrevendo no canal um vídeo que eu fico gravando com o meu pai do mundo porque ela é todo dia que eu fiquei doente eu fiquei se acordar na cama eu ia gravar um vídeo muito bom eu fiquei sem força e se levantar da cama saca aí eu fiquei tossindo assim ó toda hora eu ficava quando passasse com o youtube aí não tive como gravar vídeo galera aí eu tive que gravar com minha voz do google é eu tive que gravar com a voz do google galera é não é fácil gravar com a voz do google porque porque você tem que ficar escrevendo tem que cortar tem que gravar um vídeo muito longo aí tem que ter várias horas para ficar e esse tá no vídeo entendeu aí mas eu agradeço a todos que vocês estão fazendo com mim aí na verdade eu nem tenho 20 inscritos eu tenho 22 e eu era obrigado só digo só de gosto muito muito obrigado a vocês que se inscrevam no canal meu amigo pedro pedindo é que já fiz uma série de copa de gta 5 né então não fui eu que quis gravar que quis fazer uma série aí eu consegui aí eu tava tava pegando gravar áudio muito obrigado pedido por ter me ajudado valeu você é o melhor amigo que tem no mundo obrigado macho mano e também quem é e também quem é de cantor que a gente tem na cara e eu não sei vocês pesquisou eu mas não é ninguém quem em que ele entende nos vídeos eu não acho que eu aprendi a fazer um prêmio é meu frio e eu pergunto é meu primeiro e também às vezes aí o que é de tal também aí ele deu no vídeo também eu e ditas vezes e e é isso mano Obrigado, mano De coração que vocês fizeram por mim E Tem vários vídeos aí que eu tô gravando Ó, até hoje eu tenho 40 vídeos aí no YouTube E graças a Deus, galera, eu tô melhor E eu posso gravar com minha voz de volta Então, galera, obrigado A todos que vocês Tinha fazendo tudo por mim Então, obrigado, galera E até agora Falou?